Oh, Thales Lima, muito bom. Esse gordo lazarento vem me imitar, vai tomar no cu, gordo do caralho. Tamanho desse animal. Ele não parece uma Kombi. Pela Kombi da verdura, não parece a Kombi da verdura. Tomar no cu, rapaz, tudo bem. Obrigado por serem saídos da casa de vocês, obrigado por estarem aqui, muitíssimo obrigado. Povo bonito do caralho, um cara sozinho. Você não é boa gente, não, né, mano? Ele tá sozinho com a cerveja, ele não é legal. Tô um pouco indignado hoje, só pra um desabafo. Tem pai de pet? Você é pai de pet? Você é um pai de pet? Pai de pet? Que rança de vocês! O que é que vocês têm? Dois cachorros. Vou falar umas coisas aqui de pai de pet, mas não é pra vocês. É pros outros. Eu não gosto de pai de pet. De vocês eu gosto. Não, pai de pet não dá, irmão. Pai de pet não dá. Eu não gosto. Meu pai era pai de pet. Meu pai, sim, no sertão de Ceará. Ele criou a gente igual cachorro. Cara, não, eu não sei. Porque hoje em dia os cachorros têm mais... Não, tipo assim, vocês têm filha e cachorro ou só cachorro? Filho e cachorro. Como é que vocês aguentam, mano? Uma hora dá leite pro cachorro, ração pro filho. Tem que ser assim. Vocês têm o quê? Cachorro também? Quantos? Um cachorro só, um cachorro. Mas não entendi. Ele nem sabe o sexo do cachorro. Eu gosto. Esse é pai de pet, raiz. Sai, cachorro! Um pé de galinha pro cachorro que se foda! Não, mano, de verdade. Hoje o cachorro tem mais direito que gente, doido. Eu pego uns... Pô, vocês estão ligados? Viajar de avião é caro pra caralho, mano. Aí você pega uns aviões agora. Porra, tem cachorro dentro de avião. Cachorro, cara. O cachorro vai numa maletinha, tipo... E aí a pessoa senta no avião, tira o cachorro da maletinha e ela fica no colo. Ontem eu tava vindo de avião de Natal pra Campinas. Três horas dentro do avião. Aí sentou sua puta loura gostosa com um cachorro no colo. Na hora, porra, é uma loura com um cachorro no colo. Não podia ser eu naquele colo. E aí me deu mais inveja ainda quando o cachorro começou a lamber o pau. O cachorro lambia o pau e olhava pra mim, mano, sabe? Eu falei... Ah, se eu tivesse esse poder... Já imaginou você conseguir lamber seu próprio pau? Seria magnífico, né, mano? Essa moça não chupa teu pau como você chupa um pau. Porque nós conhecemos o nosso próprio pau. Cachorro é bom, mano. Lambe pau, lambe cu. Cu tu lambe, cu tu lambe? Não! Tu não dá, lambe? Não! Ele tem nojima, rapaz. Eu já chupei cu de canudo. É verdade. Uma vez eu tava lambe no cu da mulher, ela peidou. Ela não se aguentou. Ela peidou. Meu nariz tava dentro. Quem já lambeu o cu sabe. A mulher tá aqui, a bunda tá na tua cara, você tá aqui. Você tá fazendo embaixo aqui, na buceta. Imagina que isso aqui é o cu da pessoa. Não, meu nariz tava dentro aqui. E eu aqui, ó. Parecia um pinche bebendo água. Sabe um pinche bebendo água? Você já viu pinche bebendo água? E ela soltou. Não fez barulho. Eu tava aqui, eu vi só o... Na hora... Tinha gosto. Não, e eu continuo. Eu sou fodido. Tem tempo ruim pra amar não, irmão. Eu falei que se... Ai! Ai! Não contente, ela soltou mais um. Quando eu vi que não ia parar, eu botei a boca no cu. E segurei. Deixa ele trabalhar aqui dentro. Deixa ele trabalhar. Eu segurei. Igual segura cigarro, sabe? Eu dei um tapa na bunda dela. Ela virou. Ela falou o quê que foi? Eu falei, vamos beijar? Que é pra você sentir... Fazendeiro é considerado pai de pet? Não? E por que que ele é, ele não é e vocês é? Ele cuida pra matar? Ah, não, mas... Você nunca viu uma plantação de picanha? Aquilo é maravilhoso, cara. Não, vocês são pai de pet. Não tem natação pra cachorro? Tem aula? Natação pra cachorro. Natação. Eu achava que o cachorro já nascia sabendo nadar. Tem uma amiga minha que ela botou o cachorro na nadação e ela não sabe nadar. Eu falei, por que você mesmo não aprende a nadar? Ela falou, não, se eu estiver morrendo o cachorro me salva. Eu falei, salva. Salva muito. É tu morrendo o cachorro no pau dele. Eu não consigo entender, bicho. Eu, assim, não acho que eu sou uma pessoa má. Não acho que eu, tipo assim, porra, o cara não gosta de cachorro, não. É que tem psicólogo pra cachorro. Tem psicólogo pra cachorro. Eu adoro cachorro, de verdade. Eu gosto de cachorro. Não acho que... Ai, se ela é uma pessoa pau no cu, que não gosta. Eu gosto de cachorro, sabe, no quintal, brincando de boa. Eu vi que tem camisinha pra cachorro. Sabia disso? Sabia? Não juro, dá um Google. Camisinha pra cachorro. Em que momento... Pode dar um Google. Camisinha pra cachorro. Você vai saber que o cachorro tá precisando de uma camisinha. Existe, moço. Camisinha pra cachorro. Se botar a camisinha no pau da gente, já é ruim. Você imagina no pau de um cachorro. Pra camisinha entrar, tem que bater um e chupar. Ou tu não chupa também. Você sabe botar a camisinha com o pau mole. Não, imagine. Eu quero ver, eu quero conseguir colocar uma camisinha no Hot Valley. Assim, você pega a camisinha e botar no pau do cachorro, o cachorro tá... Você vai botar a camisinha no pau do cachorro, ele bota a pata na tua cabeça. Qual cachorro que vocês têm? Um pinche. E o quê? Qual o nome? Yorknauser. Foi a senhora que inventou esse nome, né? É a mistura do... Do schnauser? Com Yorkshire. Olha, rapaz, não parece sobrenome de família inglês? Yorkshire. Parece sobrenome de gente rica, Yorkshire. Porra. Você sabe que lá no Nordeste, lá na Casa da Alemanha, tem quatro cachorras. Aqueles cachorros pé-duro. Que é o meu que tem aqueles magrelos, bebe-ovo. Aquele cachorro bebe-ovo. O latido do cachorro te dá dó. O cachorro que late... Ele não bota... O cachorro fuma pedra, parece um cachorro. E aí nós, crianças, nós... Sempre adorei cachorro. Nós nunca tivemos experiência com cachorro de raça. Era sempre cachorro pé-duro, aqueles cachorros amarelos, feios com sarna. Uma vez nós coloquemos... Juro pra vocês, nós, moleque, nós brincavamos pra caralho com os cachorros. Nós coloquemos um chucalho no pescoço do cachorro. O chucalho de boi, sabe? Belém, belém, belém. Belém, 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 belém. Cara, e aí nós brincando de tarde, botemos o chucalho no pescoço do cachorro. E fomos pra casa. O cachorro era do meu tio. Meu tio ficou a noite todinha correndo atrás do cachorro. O cachorro a noite todinha. Belém, belém. Deixou ninguém dormir. Aí foi pegar o cachorro. Peguei o cachorro pelo rabo. E aí tem esse negócio. O pessoal falava muito. Não pegue no rabo do cachorro, que ele vira ladrão. Tem isso. É coisa do Nordeste. Não é isso, moço? Ela conhece, ó. Se você pegar no rabo do cachorro e puxar, ele vira ladrão. Aí eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Aí eu falei, mãe, se enfiar o dedo no cu do cachorro... Daí ela falou, aí ele vira petista. Legenda por Sônia Ruberti E aí ele vira petista. E aí ele vira petista. E aí ele vira petista.